Música 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 Pelo amor de Deus, você conhece essa mina? Eu conheço, mano Vamos botar hoje lá, velho A balada Pô, eu sei aqui de novo? Você quer? É, ratinho, sai do que é Eu preciso do seu carro Pra eu poder ir pra balada Entendeu? Você veio aqui porque você quer o meu carro O carro que eu ando, o carro que eu gosto Eu tenho ciúme por você ir pra balada É, tá, tá Ah, meu Deus, tá bom Toma o carro, toma o carro Bora juízo, se ensinar Esse carro é o meu carro Música 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 Haha Procuro por você todas as noites Quero te ver Você é mais linda O som toca eu lembro de você Eu só preciso de uma chance Yuji Ouço seu nome Você tá sozinha Posso sentar Ficar aqui Há muito tempo Quero te conhecer Rolou um germe Eu penso em você Eu observo você curtindo Você dançando com seus amigos Deixa eu falar no seu ouvido Me dê uma chance, baby Pra eu ter você É o que eu sempre quis Quero te beijar Quero te amar Só love e amor Yeah, yeah Amor Sentir meu calor E vem dançar E vem dançar Vou me perder na night Quando eu te vejo O mundo para Perco os sentidos Quero te levar Quero te levar daqui Quando eu te vejo O mundo para Eu com você Vou me perder na night Olho no olho Sente o desejo Não se aproxime Que eu roubo um beijo Quero acordar só com você Tipo romance Um filme de TV Vou desvendar os seus segredos Estou aqui Não tem abertura Vou te provar que te mereço Me dê uma chance, baby Pra eu ter você É o que eu sempre quis Quero te beijar Quero te amar Só love e amor Yeah, yeah Amor Sentir meu calor E vem dançar E vem dançar Vou me perder na night Quando eu te vejo O mundo para Perco os sentidos Quero te levar Quero te levar Daqui Quando eu te vejo O mundo para Eu com você Eu com você Eu com você Yeah, yeah Oh, você é um dança gata Você achou Se você tem namorado Ele vacilou, yeah Se quem não muda Perde a vida Eu sinto Você sabe É só chamar Girl Ela deu brecha Eu me aproximei Porque eu me fortaleço É na sua fara Correira Era mina de ninguém Mas com ela Você fura isso Era uma cara Ela me disse Que você é ex Então girl Vem comigo Vem pra minha casa Yeah Me perder na night Amor Sentir meu calor E vem dançar E vem dançar E vem dançar Me perder na night Quando eu te vejo Sentir meu calor O mundo para Perco os sentidos Quero te levar Quero te levar Quero te levar Daqui Quando eu te vejo Sentir meu calor O mundo para Eu com você Vou me perder Na night Ratinho Muito obrigado Nossa Ela é linda Demais Bonita Nossa Vou casar com ela Vou casar com ela Ratinho Olha só É minha filha É minha filha É minha filha